Música Fala galerinha, beleza? Leandro para mais um vídeo aqui para vocês galera Agora, como eu tinha prometido no vídeo, eu ia fazer a comparação dos dois aparelhos que estão aqui no nosso canal Que é o lançamento do Combate S4 e o lançamento do Tocolink Fest HD 3 Beleza galera? A minha opinião, se eu fosse usuário, como eu pegaria um desses dois? Eu tinha que escolher só um, eu não escolhi os dois, eu escolhi um só, tá galera? Se eu tivesse condições para comprar um Deco, qual seria? Esse ou esse? Vamos lá Esse aparelho aqui trabalha morno, com a qualidade de imagem boa, tá? A qualidade de imagem de S4 é muito top, tá? Esse aqui tem uma qualidade também boa, chamada boa mediana, certo? E aquece mais um pouco, tá? Aquece um pouco, a mais do que esse, certo? Ambos são do mesmo sistema, TSSQM, tá? Mesmo servidor, mesma coisa, mesmo sistema Porém, esse tem uma interface, é agradável, esse também tem Porém, esse tem limitações, esse é um pouco mais aberto, por ser someplace E esse Alitec, mais limitado, certo? Porém, eu tinha que pensar aqui, na minha humilde opinião, como um usuário, certo? Se baseando em dois fatores Por exemplo, vamos supor que eu seja um usuário novo Nunca tenha pegado um aparelho, tal Ou, peguei um aparelho e depois já passei Aí estou pensando em pegar um outro para fazer um upgrade e tal Então, se eu fosse pegar algum aparelho da linha Tocom Qual aparelho eu pegaria? Eu, sendo um usuário único, que eu sabia que eu ia usar um único aparelho Tudo padrãozinho Eu ia, sim, para o combate, por festa HD3 Qualidade de imagem boa Como é que se diz? Processador Samplans, tal Não estou dizendo que esse é ruim, entenda Processador Samplans, trabalha um pouco mais morninho Mais tranquilo,zinho e tal Entendeu? E tem uma interface amigável também E claro que se colocasse um aplicativo novo Agora ele ia processar os aplicativos normais Porque o Samplans tem um pouco Tem um processador um pouco mais possante, certo? Mas, se para o outro lado Eu fosse um outro usuário Que eu tivesse aqui Um Azea América S1005 da vida morto Um FreeSkyD Rock da vida morto Entendeu? Outros aparelhos mortos E até aparelhos que travam Eu ia pular para o combate S4 Por quê? Porque o combate S4 Comparado entre os dois Ele tem uma distribuição de chaves Que compartilha para aparelhos que já estão mortos Certo? Um aparelho morto É aqueles aparelhos que não tem mais suporte do servidor Então, eu pularia, claro Para o combate S4 Sabia eu que eu iria utilizar ele na minha sala E através da minha sala Com o sinalzinho lá das duas antenas Chegando no aparelhinho Tudo certinho Eu ia compartilhar os dados Também Desses 63, 61, não importa Lá para outros aparelhos Que são até modelos CCM Alguns iriam abrir só canais SDs Alguns que conseguem enxergar o mesmo protocolo Que esse servidor trabalha E abrir os dois HDs e SDs Entendeu? Então, para mim Seria mais satisfatório Se eu tivesse aparelhos no estoque guardado Como a gente fala Na gaveta Guardado Certo? Ou servindo de escorador de porta Claro que agora Ele iria voltar à vida Certo? E o aparelho que ia manter Ele funcionando Dando a vida a ele Seria o combate S4 Pelo seu dongle Clipton X2 Lembrando que ele pode até compartilhar Para dois aparelhos Então você teria três aparelhos na sua casa Teria um na sala e dois Um no quarto Na cozinha No banheiro Tudo faz Mas se for dois quartos Você poderia compartilhar as chaves Dele da sala E os outros do quarto De um quarto De outro do seu filho E outro do seu quarto Principal com sua esposa Ficaria recebendo chaves Sem delay Tudo normal Com esse aparelho aqui Certo? Já esse não tem essa função Então Se eu fosse montar na balança Qual dos dois eu pegaria Como eu já tinha falado Se eu fosse um usuário comum E tal Só tivesse esse aparelho Não tivesse outros mortos Eu iria pegar esse Tá? Mas se eu tenho o aparelho aqui Mortos Eu iria pular para esse aqui Entendeu? Que isso aqui Iria me dar uma vida De mais um aparelho Entendeu? E o aparelho CNCCM Iria se tornar CM Através desse aparelho aqui Certo? Então Para mim Seria uma escolha melhor Eu pular para esse aqui Certo? Muita gente ainda não sabe Muita gente é muito leiga ainda nisso Muita gente ainda não sabe configurar Posso até depois procurar o vídeo Deixar aí para vocês Certo? Eu acho que eu vou fazer um vídeo Mais detalhado sobre isso Mostrar para vocês na prática Realmente funcionando E tal Entendeu? Eu vou tirar o cabo De dados E botar o cabo de dados de novo E mostrar que vai voltar no aparelho Então Todos esses fatores Eu estou planejando E fazer aqui para vocês Certo? Então Para quem é um usuário Que vai fazer um upgrade Só usa um aparelho É uma pessoa que Só ele assiste Ninguém mais assiste E tal Pularia para um Normal Mas se eu tenho outros aparelhos aí E porventura até Mesmo ele funcionando E porventura Tivesse até travando Do fora Do alto Tivesse com estabilidade No sistema Eu pularia Para esse aqui Porque ele Ele poderia estar estável Funcionando bem E os outros com estabilidade E ele poderia suprir Aquele presente momento Quando aquele aparelho Tivesse com algum problema No seu servidor Temporariamente Então Eu iria pular Sim Para o combate S4 Mas Afinal De tudo Se eu fosse Um usuário Único Que só tivesse Uma condição Para pegar Um aparelho Qual dos dois Eu pegaria Opinião sincera Que não tem Esse negócio De patrocínio Eu iria De combate S4 Combate S4 Eu iria Pegar Ele Tá Esse aparelhinho aqui Ah Leandro Mas esse aparelho Aquece um pouco Não tem problema Mas esse aparelho aqui Pode sim Quando se eu for Comprar futuramente Um próximo aparelho Para um quarto E tal Ele iria Suprir Os canais Caso o outro Tivesse com estabilidade Ele poderia Manter Certo Tem gente Galera Que eu viro A vocês Que utiliza O Dom Do Equipto X2 Do aparelho Até hoje Para aparelhos Que tem servidor Que tem servidor ativo Eles não estão nem aí Porque só vive No trava A trava Então ele prefere Migrar Como o da GX Por exemplo É o servidor Que mais trava No planeta Com os aparelhos Ali Então migrando Com o TSS Que o aparelho Já está Ah galera Feliz da vida Sem delay Rodando muito bem E tal Por aí vai Então esse aparelho Iria me suprir Porque eu poderia Estar com ele E de repente Poderia pegar outro Com esse aqui Eu poderia pegar Um mais baratinho Mas é o América SM5 da vida Eu pegaria Mas é o América SM5 Tem gente que vende Até por 50 reais Pegaria o SM5 Aí já montaria O SM5 ACM Aí colocaria Os dados lá O SM5 Se tornaria Um aparelho ACM Né Então Já evoluiu Um pouco Aí depois Pegaria lá Um outro aparelho Um D-Rock Um Frisky D-Rock Pegaria o Frisky D-Rock Colocaria também Ele na segunda opção Então ficaria Um menos custo Para mim Pegar aparelhos Mais caros Pegaria o aparelho Mais barato E colocava ele Hospedado No sistema Dongle Krypton X2 Lembrando que Não precisa Estar conectado A internet Você só precisa De um roteador Para gerenciar O DHCP Certo? Não precisa Não precisa Estar conectado A internet Não precisa Tá certo? Só precisa Ter esse aparelhinho Com endereço de IP E tal Tudo certinho Que gerou para ele Gravar os dados Anotar Pegar Passar Esses dados Para dois aparelhos Que os dois Trabalharia com os canais HDs Tá certo? Abrindo com os canais HDs Os aparelhos Que eu sinto Que eu conheço Que pega HD São Gossat Aparelho da Gossat Aparelho da Frisky Aparelho da Zé América S-Mil 5 2005 Entendeu? Para cima S-Mil 1 Não pega O The Rock É um aparelho Que está na minha cabeça Que roda também Tranquilo Que meu amigo tem E usa até hoje Entendeu? Aparelhos da linha Deixa eu me lembrar Qualquer um da Zé América Tá galera? Qualquer um Silver Então quase um Pega Tá? Deixa eu ver aqui Aparelho da linha Da linha Phantom Não o Phantom Solo Mas muitos Phantom Também poderia funcionar Vision Vision Site Space Parece que Tem alguns aparelhos Arte com tristeza Que os pessoal falam Alguma coisa assim Não está funcionando Poderia ser suprido Por ele Quer dizer Morreu Mas tem suporte Poderia ter um suporte Auxiliar do dom Interno do Combate S4 Então Entre os dois Eu iria pegar esse Porque Vai que lá na frente Eu queria pegar Um aparelho Mais antigo Então Esse aqui Se eu fosse pegar esse Beleza Mas se eu fosse pegar Outro para rodar bem também Iria pagar um pouco mais caro Para comprar um aparelho Porque esse não tem como Me dar um auxílio Para o funcionamento Do meu aparelho Caso ele esteja morto Então tem que pegar Um aparelho mais caro Esse daqui não Eu pego um morto E dou vida A ele através Desse aparelho aqui Então Eu com certeza Iria pegar esse E iria comprar Aparelhos mais barato Entendeu Então Eu iria ser Um usuário Prevenido Beleza Então É isso aqui queridos Estou deixando esse vídeo Para vocês Essa é a minha opinião A respeito dos dois Qual dos dois eu pegaria Beleza Um forte abraço Lembrando Dos dois eu pegaria Esse aqui Beleza Vou ficando por aqui Um forte abraço Até o próximo vídeo Valeu